E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sou eu, sou eu, eu vou fazer a data, revista que pega todo o bagulho, manda link aí pra nós MC Cid e Nog Cid do tio Harry A animação oficial, produção Nain e Xioque Só no canal da Bendita O canal do Cid do tio Harry Bendita é o mano do canal No interior existe uma lenda de um duende que mora numa fazenda e rouba frutas pra sua merenda Flores pro seu cachimbo, só aparece no salapino, rasga roupas de menino e tem uma face mais que horrenda O último que o viu disse que ele roubou um isqueiro e fugiu, mas se distraiu quando o gato miou e o cachorro latiu Dizem que ele é um presságio de vitória, mas acha que no fundo tudo isso não passa a questão Meu tio Harry tinha um sítio ia iau e eu comi os cogumelos mágicos que ele plantou Oito da manhã em ponto, eu soano e tonto, com uma sede braba e um zumbido chato Cadê meu dog, ou será que era um gato? Eu preciso achar um banheiro, deve ser por outro lado Psiu, psiu, fumaça, cola pra cá Cadê sua coleira nova, boy, vamo passear Eu devo tá muito louco, mano, mas dá pra notar Posso jurar que esse cachorro tem algo pra me falar What the fuck, meu dog fala inglês e eu não E a essa altura vai me dar sermão Porque eu tô doidão Se ainda guarda rancor dessa castração Foi tudo pelo seu bem Tenha mais compaixão Meu tio Harry tinha um sítio ia iau Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que num cachorro E eu comia os cogumelos mágicos que ele plantou Meu tio Harry tinha um sítio ia iau Com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que num cachorro Eu comia os cogumelos mágicos que ele plantou Aí, Nog, cê tá suave, mano? Na moral, fala aqui no tio Harry, leque Papo reto, eu comi uns bagulhos estranhos e... Pô, tô legal, não? Aí, irmão, cê não comeu os cogumelos do tio Harry, não, né? Mas demorou, meia hora eu tô aí Que demora, Nog? Porra! Saca uma sede, deixa de maluquecível Uns amigos me disseram que eles tomam mensalmente Que é só pra abrir a mente Então foca no presente Curte a brisa que em algumas horas cê volta e tá bem É impossível Na real, cê vê como isso passa Parsa, faça essa desgraça que eu vou fechar com vocês Cê vai ver Eu nunca tive essas brisas Mas no máximo nós conversa, né? Até ver o amanhecer Demorou Três horas depois Oh, cê tá ligado Quando você tá cantando no palco, cara Eu fico inseguro Pensando, imagina, alguém vai e me vai Eu mando o que eu faço Eu paro com o rap E vendo o White na praia Ei, eu tô do outro lado, Nog Cê tá conversando com uma Samampai Tá porra, como assim? Eu jurava que era você Porque tudo que eu tô falando Ela para pra responder Se liga Ei, Caio Nogueira O que cê fez com a sua vida? Cê riu assim das mini Quando for a sua filha Que é uma dica Nem fudei, não sei que isso tudo é brisa Eu tô plantada na sua mente Sei que não sabia Meu tio Harry tinha um sítio iaiaou Com histórias de um duende mágico Que lhe roubou A polícia procurava o sítio Só que nunca achou Eu comia os cogumelos mágicos Que lhe cantou Meu tio Harry tinha um sítio Iaiaou Com histórias de um duende mágico Que lhe roubou A polícia procurava o sítio Só que nunca achou E eu comia os cogumelos mágicos Que lhe cantou Lembro das histórias Que meu tio contava De um duende baixo feio Que sempre lhe roubava Ele sempre aparecia Quando o tio exagerava Nunca xingam Mas as fotos que ele tirou Não prestava Vamos dar um pulo no quintal É tomar uma fica legal Acho que esse shiitake me fez mal Tô pra ter um piripaque Um ataque do coração Eu posso jurar Que eu vi um duende Roubando essa plantação Olá, meu nome é Peter, o Pixie Você tem o ouro? Flores ou whisky? Não precisa ser Suspicious ou fishy I just wanna get fucked up high Topia, cici What the hell? Essa aqui bateu cruel Eu tô vendo coisa que não existe Pior que papel Fudeu Eu acho que pra mim também já deu Tô precisando dormir Minha cabeça gira igual cascavel Meu tio Harry tinha um sítio ia ia ou com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que nunca achou Eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou Meu tio Harry tinha um sítio ia ia ou com histórias de um duende mágico que lhe roubou A polícia procurava o sítio só que nunca achou E eu comi os cogumelos mágicos que lhe plantou Marulou Marulou Muito onda de chapado Nossa Se fala O Lyric eu achei maneiro esse Animação né Animação oficial Porra maneirinho esse bagulho Ficou maneirinho Aí o Nogma acertou no som Aí depois vem de novo o refrão Aí o sítio volta Porra a volta do sítio ficou maneiro também Sarnio Porra na volta ele tirou onda Aí parecia que ele tava chapado mesmo Ha 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 Se fala Marulou na volta Mano O Lyric é muito bom Lyric não Animação A animação é muito boa O instrumental é muito bom O Cid mandou muito O Nogma acertou Isso é louco Muito maneiro Me lembrou Não sei quem vai estar ligado Eu acho Mas me lembrou SSM Sociedade Secreta dos Magrinhos Acho que era isso aí Ha ha SSM tinha um som Que tinha uma brisa assim Muito louca Manerinho Gosto muito Foda Ramaziada Vejam o som Vejo os que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo as crianças Tanto bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nova troca Deu